E aí galera, Alexandre Lerbs aqui dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise No último episódio a gente fez aqui o Bariote E ainda faltam 3 K-Quests para a gente avançar para as missões de 7 estrelas Hoje eu vou fazer o Nargacuga, por quê? Porque a gente pode usar o mesmo set que a gente usou contra o Bariote Basicamente ele também é fraco contra fogo E o set está bem legal, né? Eu acho que vai ser bastante útil E outro lado bom é que o Nargacuga abre aí a árvore dele A armadura dele costuma ser boa para Longsword E abre provavelmente também novas armas com afinidade muito boas, né? Com o Nargacuga agora do rank elevado, beleza? Então o vídeo de hoje vai ser dedicado a ele Bora então pro Fight Lembra aí, quem quiser acompanhar as nossas lives É só seguir lá na roxinha, tá? Lá na Twitch, meu canal é LapsTV Se você quiser acompanhar os meus outros canais Tem um link aí na descrição Pra todos eles E se quiser colar junto também A galera tá se reunindo lá no Discord do canal, beleza? Dito isso então, bora pro Fight Tá lá em 12 Tá lá em 12 Tá lá em 12 Pegou distância Mudou o lado, inverteu o lado Pra ficar bom pra ele Pegou distância Pegou distância de novo Tá vendo só Quando ele pegar distância Você só pega distância também E se reposiciona Porque aí fica ruim pra ele Tome Mudou a posição Pra ver se melhorou pra ele, né? Inverteu Vai ficar querendo Pendeu o rabo aí E foi Aproveito E te bato Enquanto isso Pegou distância Sempre mantém a distância dele Tome Tome Caiu, foi? Caiu Pega distância Pega distância Cuidado Ah, tá de jogo Ah, tá de jogo Não pegou esse gol Ah, mano 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 Bem Mano Mano Tchau, gente. 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 Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Correu. 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 O bien do team. Correu. Ó, vem uma geminha ali Gema de Serp Cabeça de Bufango Vamos ver a armadura dele Leps, outra grande onda de monstros em frente está se aproximando de nós De serpente do vento Ibushi está dirigindo a horda da retaguarda A tarefa nesse momento é matar a fera Os aldeões defendendo a fortaleza farão o possível para atrair Ibushi Você ficará esperando até chegar a hora Calamidade que ameaça a Kamura termina hoje Beleza Leps? Nosso destino está em suas mãos Só você agarrá-lo Vamos dar uma olhada aqui Na armadura que abriu Tempo de esquiva Olho crítico Nível 2 Tempo de esquiva e extensor de esquiva Extensor de esquiva e olho crítico Talvez esse peitoral aqui Deixa eu ver aqui qual que a gente está usando atualmente Estamos usando o do Izushi, né? Acho que ele vai servir no lugar Vamos dar uma olhada aqui Nagakuga Navalha Narga Ele vai servir melhor Coloca ele aqui na minha lista de desejos Mostrar o set aqui para vocês que a gente usou nessa batalha, né? Basicamente foi o mesmo da batalha passada Ok 176 de ataque 37 de elemento fogo 20% de afinidade Defesa 2, 9, 3 Tem que tomar muito cuidado porque os golpes dele arrancam muito, né? Olho crítico 4 Exploração de fraqueza 3 Ataque de fogo 3 Ladrão de vigor 3 Bahia rápida 2 Coste de defesa 2 Aqui eu acho que dá para ver as skills que estão em cada uma Que aí vocês vão saber quais joias eu coloquei É isso então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de avaliar com likezinho ou deslike se não gostou Deixar um comentário aí para fortalecer Se puder recomendar também agradeço demais Se você é novo, fica o convite para se inscrever no canal Para não perder nenhum vídeo Ativa o sininho Mas é isso, eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Forte abraço, valeu e fui! Amém